Essas ausências, de certa forma, mostraram o Flamengo que pode dar certo de uma outra maneira. Tanto o De La Cruz com o Igor Jesus se encaixaram muito bem. No meu entendimento, a ausência do próprio Gerson e do Pulgar criou, de repente, uma dúvida na cabeça do próprio Tite. Será que o Flamengo não funciona melhor que essa dupla de volantes? Esse encaixe que o professor falou, e às vezes esses imprevistos. A grande fragilidade do Boa Vista, que muito bem falado pelo professor, foi o Flamengo que impôs, até pela intensidade, o Flamengo intenso do primeiro ao último minuto, jogando, pressionando, fazendo os movimentos, um De La Cruz muito mais para o lado esquerdo, se conectando com o Arrasqueta um pouco mais à frente. Depois o Igor Jesus alternando com o próprio De La Cruz, sendo um segundo volante o De La Cruz de primeiro. Enfim, muitas alterações. O Varela por dentro. Depois o Vinha também, o Ayrton Lucas tentando desenvolver esse jogo por dentro. Tiveram muitas coisas. O trabalho do Dias do Meu Entendimento, Alain, a gente vem falando bastante na resenha, é muito bom. Não era o meu favorito, não era a minha preferência o Tite, mas eu consigo entender, eu não tenho uma análise fechada. Ele vem tentando sim manter um Flamengo ofensivo, ele vem tentando sim fazer um Flamengo jogar diferente, ele vem tentando entregar um Flamengo com performance. Era isso que nós cobravamos, o torcedor cobrava, e eu sempre falo aqui nas nossas resenhas, no meu canal também, que eu pedia principalmente variações, brincar com esse elenco. É um material humano de muito boa qualidade. O Tite vem tentando fazer isso, Alain. Tem torcedores que não gostam, e aí já tem uma análise fechada, e fala, pô, não vai dar certo, é retranqueiro, não vai conseguir fazer esse Flamengo jogar. Então, esse jogo do Boa Vista, e olhando o trabalho do Tite, principalmente no ano passado, como o professor falou muito bem, que vai estar seguindo aí da pré-temporada, o Tite vem tirando muita coisa desse Flamengo. Pode render mais? Eu acho que sim. Tem jogadores que podem, o próprio Delacruz chegou agora. Ainda bem que pode render mais, né, Nel? Se a gente já estivesse com tudo em fevereiro, né? Mas tem torcedores que querem tudo isso, né? Sim, perfeito. Querem já de uma hora... A nossa análise é em cima disso. De uma hora para outra que o Flamengo jogue tudo que não jogou no ano passado, só que é um processo, é como o professor sempre fala. Na realidade, o torcedor, ele está um pouco traumatizado. Sim. Nós chegamos a outubro do ano passado, pré-temporada. Apanhou muito nela. Não, e ano passado parece que foi o ano inteiro pré-temporada. O time morou, já é físico. O problema é físico, o problema é físico. Mas o Tite está administrando bem, Alain. Eu acho que o material humano que o Tite tem nas mãos, a forma como ele vem conduzindo, deixando o campo falar, dificilmente as coisas não irão acontecer. Você vai trazer, não vou furar a pauta aqui, mas você vai falar do Gabigol, a condução do pênalti, como ele conduziu muito bem. Então, é um cara que tem o vestiário nas mãos por conta dessa sua correção, além de ter conteúdo. Eu vejo um Flamengo tentando jogar por dentro, tentando jogar por fora, extremos que jogam dando essa amplitude, extremos que entram para dentro do campo, laterais passando. Então, são ideias que ficam muito claras. Agora, o torcedor que não quer ver, eu entendo, cada um torce da sua maneira, cada um tem o seu jogador favorito, cada um tem o seu treinador favorito. Mas eu, analisando, e aí, sendo honesto, o Tite vem fazendo um bom trabalho, a expectativa é que o Flamengo melhore muito mais com o Tite colocando na cabeça dos seus jogadores mais ideias, mais conceitos, jogadores entendendo, e principalmente essa questão individual, os caras subindo junto com essa coletividade desse time, que eu acredito muito que vai andar essa temporada. O Tite, ele traz uma competitividade muito forte, muito boa para o grupo, né? E isso é bom para quem está ali competindo diariamente. Então, cada posição, você vê que tem dois, três ali. Ah, lateral direito. Não. A gente está falando do Flamengo, para o nível qualitativo do elenco do Flamengo, você pode dizer, ah, os dois laterais não são tão bons. Mas se sair daqui é titular, em qualquer time aí. Sim. Se sair daqui, joga de titular. Varela, lateral de seleção. Então, a gente questiona pelo nível que o Flamengo tem, mas não que o elenco está ruim. Não sei se o pessoal consegue alcançar isso. Agora, passando aqui no Superchat, que é a prioridade nossa aqui, Heberti Martins. Oi, seu filhão. Você que gosta de caipirinha, você que mora na Zona Oeste do Rio, está convidado aí lá na casa do Heberti Martins. A melhor caipirinha. Ele que é perfeito, né? Manda prender, soltar. O bicho é brabo. Agora, preste atenção. Vê se ele está mentindo. É verdade, Buarque. Meu abraço, a beleza do âncora. Âncora sou eu, Buarque. Heberti, por favor, vá no oculista. Porra, Buarque. Tem que me dar moral, cara. Eu estou te dando. Eu não sou bonito, não, Buarque. Está vendo? É isso que eu digo. Essa ansiedade, vai no oculista, se você botar um óculos, você vai ficar mais maravilhado com a beleza do Alain. Você não deixou eu acabar de falar. O bicho é mentiroso, né, velho? É sério. Um abraço, a beleza do âncora, craque Léo Andrade, e minha reverência, ó. Ele está botando pilha. Isso aqui é pedrista, hein? Não. Perga Bizete e os pedristas, aqui ó. Reverência ao mestre e professor Marcelo Buarque. Salve a parceria, a Tia Lu, apoiando-se, Tia Lu. Pô. A fábrica de salgadas, o mestre ali. Com a caipirinha do Ebert. Porra, casou, hein? Aí não me pega, né? Eu não vou na caipirinha, né? Lá ele que te pega. Lá ele. Ah, tu sabe. Eu sei. Não me complica aqui não. Léo Andrade, Léo Andrade. Mas um grande abraço à tropa da Tia Lu aí, ao clube de vantagem da S1 Live. Quase mil pessoas simultâneas assistindo a gente aí, você que está conosco. Essa live é de uma hora e meia, né? Até meio dia e meia, mais ou menos, estaremos aqui debatendo tudo de Flamengo. Aqui ninguém tem abraço com ninguém. Lá ele também, né? De novo. Mas o couro vai comer aqui. Deixa a tua participação via superchat aqui. Tem também novo membro do nosso clube de membros do YouTube. O rapaz, o nome do cara é diferente, hein? Grande amigo Cris Zoel Aguiar. Seja bem-vindo ao nosso clube de membros. Espero que você goste muito aqui da família S1 Live. Tá? E tem também aqui mais outra... Isso aqui eu não vou ler, não. Fica bajulando o Buarca. Eu não quero isso, não. Não tem como discordar do professor Marcelo Buarca. Um poço de sapiência. Eu quero saudar também a Fly Timirim, lá de Coroa Grande, que me recebeu muito bem. Alô, Leandro. Alô, tropa aí da Costa Verde aqui. Tem até um amigo aqui também que mandou uma mensagem, rapaz. Acho que eu perdi aqui, mas ele é presidente lá também de uma torcida lá da Costa Verde. Mas saudar o Luan Menezes. Jique, acho que é, né? Que bota aqui Fluminense e só joga de uma forma. LDU pressionou e tal. O Elcio de Souza Ferreira evidentemente não é Gabigol. Vai ser Dela Cruz. Bom dia, o Cleide Wilson. Bom dia assistindo aqui de Carmópolis, Sérgipe. Um abraço para o Thiago e para o Tadeu. Eles são irmãos gêmeos rubro-negros aqui de Carmópolis. Tá aí. Um abraço aí para o Thiago e para o... Qual o nome que eu falei? Peraí, deixa eu ver aqui. Rapaz, deu ruim o negócio aqui. Pensa no maluco enrolado. O Thiago e o Tadeu. Sabe quem é o Tadeu? Deixa isso quieto. Vamos lá, vamos passando. Vê se tem mais gente aqui mandando. Obrigado aí. Galera do Superchat chega firme aí também mandando para a gente deixar perguntas aí. Professor Marcelo Buarque com mais de 21 anos de Flamengo e Léo Andrade ex-atleta profissional centroavante. Tire suas dúvidas, hein? Simone Batista, Carlos Alberto dos Santos, obrigado. Afonso Brito, meu parceiro também. Luiz Fernando de Jesus. Vamos que vamos para essa super live aqui. Buarque, o Tite, hoje você vê um diferencial nele do seguinte. Além do peso que ele já carrega, o tamanho que ele tem, que naturalmente ele chega e já pula um processo, Léo, adaptativo. aquela aceitação. Qual atleta não conhece o Tite? Metodologia, história. Tem cara ali que nem era atleta profissional, a maioria. O Tite já era treinador, renomado, certo? E aí o cara chega com esse tamanho, o cara pode não, você que está aí, eu não gosto do Tite, você pode não gostar. Tá? Tem coisas que o Tite fez ao longo da carreira que eu não concordava, eu não gostava também. Mas hoje, para esse Flamengo vaidoso, moroso, preguiçoso, com atletas que não tem uma gestão de futebol estabelecida para conseguir colocá-los numa linha reta, você traz um cara com peso que inclusive o maior ídolo dessa geração que é o Gabigol e ninguém pode dizer aqui que não é, é o maior ídolo dessa geração, o Gabriel, ele é o maior nome. O Tite tem peso inclusive para chegar no vestiário e a imparcialidade dele fala mais alto. ele dizia opa, eu tenho um critério, se fosse você cobrando também, podia ser o garoto do juvenil, do sub-17, você ia cobrar o tênus, você não ia sair. Aquela isonomia, aquela retidão, costumeira que o Tite tem, ninguém tem isso aqui para falar do cara. Então se você não gosta do Tite, eu concordo, eu apoio você, cada um tem uma forma de ver Flamengo, de futebol, mas hoje, o trabalho que o Tite faz fora de campo, eu acho que é muito mais importante do que ele faz em campo, porque em campo é aquilo que você fala, treinador treina, jogador joga. O jogador vai mostrar o que ele veio para fazer. É o jogador, é o talento, a compreensão, obviamente, mas principalmente o que o Tite tem feito fora de campo, eu não vejo desde Jorge Jesus. só que até, vou mais longe, não estou falando que o trabalho do Tite vai ser melhor, não sou vidente, mas estou falando que o trabalho que o Tite tem feito fora do campo, além de ser um trabalho de melhor gestão processual do que a do Jorge Jesus, é uma gestão que ele traz humana e processual que eu acho que pode vir a ser mais eficiente se nós controlarmos esse imediatismo. É isso, Buarque? É isso, Alain. Quando o Tite vem, eu compartilho muito com o que você falou, eu fui um dos críticos ao Tite na seleção. Não quando ele foi, quando ele foi realmente era muito bom, fez a primeira Copa do Mundo com dois anos de trabalho, se eu não me engano, depois teve um período de quatro anos. Eu acho que nesse período de quatro anos aconteceu exatamente o que foi falado pelo Léo e por você. Ele perdeu essa briga interna. Quem ia para a seleção já sabia que quem ia jogar quem estava, não tinha mais essa competitividade. Quem furou essa fila foi o Vini. O Vini furou devido às suas atuações lá no Real. Porque o Vini não era um cara, talvez nem fosse a Copa do Mundo. Você vê no início do trabalho do Tite, o Vini não estava. E aí ele começou a despontar lá aquela história, não tem como não trazer o cara. A preferência do Tite era o Rodrigo. Era o Rodrigo. O que acontece? O Vini vem, faz um jogo lá na Argentina, onde ele arrebenta com o jogo, dá inclusive uma lambreta nos caras, aí o mundo todo, aí vai para a Champions, o cara iluminado, campeão, com tudo que ele... Aí o cara teve que botar. Mas os outros, ele manteve aquele grupo ali, ficou, acho que ele se fechou e aí ele se perdeu. No Flamengo, ele está fazendo exatamente ao contrário. Por quê? Porque ele chega e esse olhar que você falou, quem olha de cima para baixo para ele, ninguém, ele olha todo mundo, eu, são seis anos de seleção brasileira, duas Copas do Mundo, eu sou de tudo que vocês querem ganhar e tudo que vocês já ganharam, eu também já ganhei. Ele já foi campeão brasileiro, ele já foi campeão na Copa do Brasil e foi campeão do mundo. E ali, nesse grupo atual, ninguém foi. Então ele é um cara que ele está acima. E ele, pelo seu jeito, pela sua forma, ele não usa isso. Ele não usa isso como, está pensando que eu fui, você não foi? Não, ele tenta mostrar a eles o que fazer para chegar nesse nível. Isso é fundamental. E o Léo falou uma coisa muito importante. Esse negócio de perder vestiário ou ganhar vestiário, não é só com as suas palavras, são com ações e com conteúdo. Não adianta eu chamar você na minha sala, tem uma resenha maravilhosa, eu sou bom de papo e tal, quando chega no campo, esse cara não faz nada, esse cara não agrega nada, ele não tem conceito de futebol, ele não tem conteúdo de futebol, pega, quando ele vem, que vem ele, vem o Fábio, vem o César, vem o filho e vem o outro assistente dele, o Cléber. O Cléber. Eu falei, é uma comissão fantástica. Você viu a entrevista do Igor, quando ele fala do César, que talvez os mais jovens não conheçam, o César jogou muita bola, era um jogadoraço. Imagina você, com 21 anos, olhando para o lado, e quem está sentado para o teu lado, Léo, é o César Sampaio, da tua posição. Menino, por aqui, por ali, encurta aqui, vai para lá. Pô, isso é fantástico. O Tite, cara, o Tite foi um belo jogador. O Tite foi um belo jogador, não teve o estrelato, mas o Tite jogou, teve problema no joelho, parou, mas o Tite foi um belo jogador também. isso, isso.